Olá, eu sou a Dayana, estou aqui para falar sobre a energia do dia 11 de julho de 2024. E a gente vem com o KIN 4, semente autoexistente amarela. Defino com o fim de focalizar, medindo a percepção. Então, selo é a entrada do florescimento, com o tom autoexistente da forma. Eu sou guiado pelo poder do fogo universal, pelo poder do sol amarelo. O tom autoexistente tem o poder de definir, a ação de medir e a essência da forma. Tom da forma e vibração da definição, da medida e da ordem. A forma ideal emerge quando entregamos nosso propósito e desejos ao plano maior. E nos tornamos receptivos e confiantes em relação à forma que é canalizada através de nós. Use o poder da definição para ver, compreender e relacionar-se com a vida mais autenticamente. A medida lhe permite ver a dimensão das coisas e lhe dá o poder de discernimento, para que manifeste seu alinhamento correto. Então, o tom autoexistente nos traz a forma, nos traz o definir, o medir. Quando a gente sonha algo ou tem desejo de algo e a gente começa a agir para que esse desejo, para que esse sonho se torne realidade, para que ele ganhe forma. Você sonha, deseja, age e concretiza. Hoje, então, no quarto dia da nossa Onda Encantada do Dragão Vermelho, identifica a forma. Qual é a forma de ação? Você sonhou? Você identificou o seu desejo? Como agir, então, para que isso se torne realidade? Junto dele vem o selo da semente amarela, que tem o poder do florescimento, a ação de focalizar e a essência da percepção. Potência criadora, semear, Poder do ordenamento, do crescimento espiritual através do desabrochar de ideias do ser. Refere-se ao florescimento, amadurecimento de ideias, a sabedoria, princípio de geração, sexo e reprodução. Interesse cósmico pelos mistérios da criação, ativo, dinâmico, sensual e influente, possuindo altos padrões. Relaciona-se com o mundo através dos cinco sentidos físicos. Receba e expresse os poderes da percepção e do florescimento. Focalize seus desejos, purifique, plante as sementes essenciais, expanda e receba o desabrochar natural desses desejos. Então, a semente também nos traz isso, né? Nos traz os desejos, nos traz o criar, o gerar, o reproduzir, o plantar e o semear. Como agir, então, para que esse desejo ou para que esse sonho se torne realidade? Plantar, semear, faça um buraquinho, coloque a semente lá dentro, enterre com a terra, vá regando, vai conversando, vá desabrochando essas ideias, desabrochando essa semente, para que ela cresça e floresça. O desejo de algo, uma meta, então você vai focalizar essa meta, focalizar esse desejo. Pode escrever num papel? Pode. E ali você vai desenvolver a forma de ação. Qual seria a forma de ação? Como eu falei antes, a parte de fazer o buraquinho, de plantar a sementinha, então você focalizou o seu desejo, você focalizou o seu sonho. Você vai escrever como vai agir para que isso se torne realidade. O que você deve começar primeiro? Se planejar, se programar, nada de controlar o resultado. Você vai fazer a sua parte. Porque quando a gente planta uma semente, a gente fez a nossa parte. A gente continua regando ela, cuidando dela, e a outra parte é a própria semente que vai fazer e o universo. Então, você focalizou, você começou a escrever. Você está cultivando esse desejo. Fazendo cada dia um pouquinho. Conversando, vendo a sua intuição, seguindo a sua intuição do que fazer neste momento, de como agir neste momento. de como será daqui para frente. Se é preciso juntar um dinheirinho para que o seu desejo se torne realidade, veja aquilo. Ah, isso eu não vou não quero mais, isso eu não vou usar, isso para este momento não é importante. Vamos guardar esse dinheirinho. Guarda. Ah, no outro momento, né, percebeu, ah, isso neste momento não faz parte, este momento não é o momento correto, guarda um pouquinho. No fim, você juntou um dinheirinho, você vai lá e compra. Então, focalize, planeje, perceba, e vá agindo aos pouquinhos a cada dia, a cada momento, dando um passinho em direção a esse florescer. Plante sempre sementes de amor em todo lugar que você for, para lá no futuro distante você colher. Não é eu plantar hoje e colher amanhã, amanhã. Não, ele leva tempo. Não é eu fazer uma ação para uma pessoa e é essa pessoa que vai me devolver. Lá na frente, outro ser que vai devolver. Plantar a sementinha do amor sem esperar nada em troca. Simplesmente plantar para que tenha mais amor no nosso planeta, para que tenha mais amor na humanidade. Espero que todos estejam bem. Vou deixar no link da descrição do vídeo a meditação guiada da semente amarela para todos nós. E agradeço do fundo do meu coração a todos que me acompanham todos os dias. Gratidão.